E aí, meus amores? Se não bem me desabar mais um vídeo aqui nesse canal de meu Deus, antes de tudo, deixe seu like, inscreva no canal, ative o sininho, porque quem é fechamento já vem o quê? Na boa dor, no like, meu amor, então hoje, meu amor, vem que vem, porque hoje vamos imitar a maquiagem do Jack Carlin. Hi, guys, welcome back to my channel, it's your girl! Jack, 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 Jack. Hoje eu vou imitar essa maquiagem aqui. Tons, pastéis. Claro que ela fez maquiagem com produtos gringos e eu vou usar produtos baratinhos. Pronto. A pele, gente, já tá hidratada, tá? Tudo direitinho. E eu vou deixar todos os produtos no box de informações. Eu não vou ficar mostrando aqui pra vocês, não, que é mais fácil deixar tudo pronto lá em baixo. Vou passar a base. A base que eu estou a... bando. E ela hidrata bem a pele, gente. Ela faz os dedos assim que fica assim, ó. É bom, gente, até conhecer. Gente, eu passei muita base. Ou a esponjinha. Gente, essa esponjinha da Marisazio é boa. Eu aprendi uma coisa muito legal com ela, que é o quê? Quando você passa algum corretivo, assim, se você tem a mancha no rosto, no mancha escura, normalmente pele negra tem, ela passa o corretivo do tom, só que um pouquinho avermelhado, porque o avermelhado ele vai neutralizar as outras partes do corretivo, entendeu? Pronto, sua pele bonita, pele de bebê, pele de garota. Agora eu vim com o corretivo pra iluminar, né? Aquele negócio. Ela passa só um pouquinho aqui, ó. Ela não passa corretivo na testa, nem no nariz. Tô usando coisa baracinha. Ela passa aqui do lado da boca também. Ela usa bem pouquinho corretivo. Na verdade, ela gosta mais de produto, de pele mais leve. Pronto. Ok, babies. Agora vamos pro contorno e para o blush. Eu vou usar um contorno baratinho, da da pó. Deixar tudo já na descrição, tá, gente? Bem, garota. Contorno ela usa bem pouquinho também. Ela só dá umas batidinhas assim, ó. Nada demais. Só pra eu falar que passou contorno. Ela usa contorno em creme. Aqui pra pele velha, assim, baratinho, não tem contorno em creme, né, gente? E difícil. E ela também afina o nariz, mas eu não afino. Então eu não vou afinar. Às vezes ela afina, às vezes ela não afina. Blush. Ela usa um blush bem garotinha. E eu vou usar o outro blush do lado daquele que eu sempre uso. Que ele é bem mais clarinho. Batei o tom um pouquinho mais claro, do que o meu. Então eu vou passar pouco blush, porque ela não usa muito. Só aquele... Só aquele tapinho, assim, pra falar assim. Blush nada. Pele nada. Pronto. Aparecendo aí. Fala pra mim se tá aparecendo, porque eu acho que não tá aparecendo. Agora vamos pro pó. E eu tô testando, assim, se é um pó novo. Tô testando um pó novo aí. Uma marca. Aí eu tô testando. Não vou ter como falar o nome do pó pra vocês aí no box de informação, né? É louco. Tiro a marcação. Com a mesma esponjinha, eu vou atacar o pó. Mas só na área dos olhos, só. Esponjinha eu tiro o excesso, tá vendo? Quando o pó é muito fininho, ela dá umas batidinhas que ele some. E ela também não usa muito pó. Mas o pó que é os olhos, né? O negócio é que eu quero saber se vai dar bem o efeito dos olhos que ela fez. Porque ela fez a maquiagem ver... Candy color. Porque ela testou a palheta da Huda Beauty. Huda Beauty! Então... Quero ver se vai dar certo aqui com a palheta da SPCOL. Não SPCOL não, da Citigel. Então vamos lá. Passar o iluminador. Ela passa bem pouquinho, quase nada. Nem aparece. Não é um sol. Pra quem gosta de maquiagem bem levinha, iluminador bem levinho... Dada Pop é maravilhoso. Pra quem não gosta de muito, assim... Agora eu vou fazer minha sobrancelha rapidinho no estalar de dedos. Pronto! Fiz a sobrancelha bem rápido. Ligeiro. Bem garota. Bem bonita. Agora vamos pra parte dos olhos, né? Porque é isso que a gente quer. Que eu quero saber se o negócio vai dar certo. É o quê? Ela fez um olho verde e um olho lilás. Eu vou fazer só os dois olhos lilás e o delineado verde, tá, gente? Porque senão... Eu vou falar assim... Você fez um diferente. Você fez... Pra quem que tu fez dois olhos diferentes? Pra que essa coisa é séria? Então vamos lá. O que que eu faço sempre é pigmentar a sombra. Corretivo mais claro na pálpebra. Aquele jeitinho do jeito que eu falo pra vocês fazerem. Porque aí vai pigmentar e vai ficar do tom exato. E ela também fez isso, tá? Porque eu vi o vídeo dela. Se você não conhece ela, vai conhecer, gente. Porque ela é maravilhosa. Corretivo mais claro na pálpebra. Pra galera que é meio pé aí, ó. A de... Espelho de mão. Foi tão um espelho grande. Deu pra você enxergar aquele de mesa, assim. Pronto! Agora vamos lá. Eu ia fazer um lado... Eu ia fazer um lado verde e outro lado lilás. Só que eu não tenho delineador lilás. Então eu preferi fazer os dois lados lilás com delineador verde. Vamos ver se vai dar certo. Poxa! Aí eu olhei a parede aqui, ó. Não tem lilás! O que eu faço agora? Vamos tentar porque a ideia do vídeo é essa, né, gente? Tentar coisas novas. Vamos lá. Vou pegar essa cor aqui, ó. Essa aqui que é lilás. Pra pigmentar tem uma outra lilás do lado. E vamos ver se vai dar certo. Tirar aqui a marcação do corretivo. Ai, gente. Eu fico desesperada quando vejo que as coisas... Não vai descer? Mas vamos lá. É lilás. Porque normalmente, sombra candy... Pra pigmentar em pele negra... É um negócio! Vamos ver se a gente consegue com... Sombra baratinha! Igual eu tô fazendo aqui, ó, gente. Deposita primeiro. Ele é um lilás bem clarinho. É quase em rosa, gente. Quase em rosa. Quase em branco, na verdade. Porque normalmente, sombra candy... Ela tem que ter bastante tom branco. Então... Tom branco em pele negra dá um negocinho... Não dá pra você ir. Ó, mas tá... Tá indo, gente. Tá indo, Zegsson! Não tá aquele lilás dela, mas... Ai, Senhor! Aí, aqui na bordinha, ó, veio só... Dando aquela chuchada básica e esfumada. Agora vamos pro outro zone. A Jack Kane, né? Ela não usa tanta base. E a pele, ela fica muito radiante. Fica muito... Muito iluminada, assim. De bem hidratada. Por isso que ela não usa muita base. E a minha tá toda esturicando aqui, ó. Dá aquela esfumada. Maquiagem candy color com o Jacky Annan. Jacky, 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 Jacky. Ficou candy color, gente. Ficou quase um branco. Não tá aquele lilás da Jacky Annan, mas... Dá pra enganar. Dá pra fingir que é. Aí, ela colocou um verdinho. Um verde menta. Quase azul. No cantinho interno. Aí, eu vou colocar... Esse daqui. Pra ver se vai... Olha, pigmentou. Pigmentou e tirou a sobra que tava embaixo. Mas é verde, tá, gente? Ó. O verde... Acho que pigmenta mais do que o lilás. Que tá quase rosa. Pra você, tá que cor aí? Comenta aqui. Vou chegar perto. Olha. Bem de pertinho. Bem menininho. Olha, gente. Tá aplicando aqui o verde. Que seria o verde com lilás e lilás com verde. Que ela fez. Mas eu tô fazendo só lilás. O verdão aqui, menta. Vou passar ele aqui no... Como delineado. Ele tá quase mais pro azul, né? Mas tudo bem. Tons não estão iguais. Mas a gente tá tentando, né, gente? Fazer a maquiagem igual com produtos baratinhos. Porque a gente, às vezes, fica vendo as maquiagens. Mas acho que não tem como fazer. Nesse caso aqui, eu também não tenho. Que mentira. Nesse caso aqui, os tons que estão diferentes. Mas olha. Mas olha! Gente, gostei. Esse delineador aqui. Jasmine, gente. Sabe que jasmine é baratinho. Isso! Muito jogue, 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 jogue. Vou fazer do outro lado. Vou já voltar com os cílios postiços já aplicados. Para finalizar o vídeo com você. Ó. Coloquei os cílios. Já deu um negócio. Já deu um... Eu gostei, gente. Até que gostei. Só esse cílio aqui que tá bem estranho. Esse cílio é o mesmo cílio que esse. Mas eles estão muito diferentes. Eu não dou sorte. Gente, tá muito diferente do outro. Se eu dou um jeito aqui. Dá uma... Pra dar uma disfarçada. Mas esse delineador, ele, tipo, fica duro. Você fecha o olho e sente ele, sabe? Ele fica meio estranho. Mas eu já gostei. Gostei da maquiagem. E na boca, gente. Ela passou um... Ela fez aquele degradê da blogueira. Degradê da gringa. Eu vou pegar uma sombra aqui, ó. Essa sombra aqui. Marrom escura. E vou passar em volta da boca. Que eles fazem... Que elas fazem isso. Ou com sombra, ou com batom. Mas a gente tem aquelas gambiadas, né, gente? Ó. Bem... Bringa. Deixa eu dar um zoom aí em vocês. Ó. Eu venho com... Uma sombra mesmo, marrom. E desenho em volta... Em volta... Gente, isso se senta muito estranho. Zy misericórdia. Aí ela passou um gloss. Eu vou passar um glossinho aqui. Da Bruna Tavares. Mas... Ela passou bem pouquinho. Só pra não falar que tá sem nada. E olha! Comenta aí pra mim se eu tô parecida com a gente aqui. Vou deixar até, ó. Ficar aqui... Até aqui do lado. Pro... Pro varão colocar varão. Pro o azul colocar aqui na... A foto. Estou parecida, gente. Pelo menos um lado, assim. O olho tá parecendo. E é isso, amor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí qual a próxima blogueira que você quer que eu emite. Qual a maquiagem que você quer. A que ganha mais curtida no comentário. Vai ser essa maquiagem que eu vou fazer. Tá? Porque eu sou dessa de lançar o desafio. Um beijo. E até o próximo vídeo.